Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Neguei seu amor, Diga, Transcrição e Legendas Pedro R. Diga, 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 Até que os nossos filhos cresçam, e cada um possa seguir a sua estrada. Para que nunca tenham traumas nessa vida, e evitar um futuro grande dor. Na frente deles vou chamá-la de querida, e você vai me chamar de meu amor. Camas separadas, beijos sem calor, camas separadas, fim do nosso amor. Camas separadas, beijos sem calor, camas separadas, fim do nosso amor. Camas separadas, beijos sem calor, camas separadas, fim do nosso amor. Camas separadas, beijos sem calor, camas separadas, fim do nosso amor. Camas separadas, beijos sem calor, camas separadas, fim do nosso amor. Camas separadas, beijos sem calor. 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 Nessa casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Chega de falar e agora para Quero mais ouvir você me reclamar Não dá mais certo vivermos juntos nessa casa Onde nós dois agora tem que ir embora Se os nossos filhos estão sendo maltratados Mas o culpado de seu mundo não sou eu Eles não querem meu filho, meu amigo E sempre acham que o errado aqui sou eu Nessa casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Nessa casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos, meu amor, estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Nossos filhos, meu amor, estão criados 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 Quem te ama, quem te adora, tu só sabes contratar-me e por isso eu vou embora. A pior coisa do mundo é amar ser um enganado, quem destreça um grande amor não merece ser feliz, nem tão pouco ser amado. Quando te viés compreender que por ti tenho paixão, pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não. A pior coisa do mundo é amar ser um enganado, quem destreça um grande amor não merece ser feliz, nem tão pouco ser amado. Tu devias compreender que por ti tenho paixão, pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não. Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar, vou de peça e levo meu amor nas mãos. Eu não penso mais em nada, vou de peça e levo meu amor nas mãos. Eu penso mais em nada, vou de peça e levo meu amor nas mãos. Eu não penso mais em nada, vou de peça e levo meu amor. Eu grito só, meu bem Ai, que vontade de enganar Seu nome bem alto no infinito Dizer que meu amor é grande E bem maior do que meu próprio criador Mas só falo pergativo Porque não vou pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Você pode encontrar um impulso, amore Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de vejo Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um ou outro te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai te esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no teu coração Na noite fria Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de canção Sobrando o sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar milhões de vejo Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um ou outro te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai te esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Um verso triste de canção Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de canção No mesmo sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Isso aí Vamos fazer um sucesso original do Rossi Vai lembrar nossos famosos original do Rossi Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seducir Chorando me abraçou O povo ofereceu O povo ofereceu E disse o que suplicou E perguntou Por quê? Mas eu não respondi Só pra não me ofender Disse adeus E saí Saí de sua vida Eu só representava o cheque Que no final do mês Você não respeitava o homem Que chamou demais Abusou de mim E me passou E não acreditou E não acreditou E não acreditou Ao ver Ao ver chegar o fim Disse adeus E saí Saí de sua vida E não acreditou Eu só representava o cheque No final do mês Você não respeitava o homem Que chamou demais Abusou de mim E me passou E me passou Saí de sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu já acho que vai ser melhor Pra todos três Saí de sua vida Eu só representava o cheque No final do mês Você não respeitava o homem Que chamou demais Abusou de mim E me passou Pra trás Saí de sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Pra todos três Se Eu tivesse domínio Do meu coração Pra arrancar do meu peito Essa louca paixão Eu me entrego E me entrego inteiro E recebo verdade De verdade Então Eu iria gostar de uma outra pessoa Que entenda que amor Não é coisa à toa E de fato De ter a razão E o que resta a fazer É ficar Com você Mas Os sentimentos Que vem do peito São sempre difíceis De se controlar Pois Quando bate bem forte Amor Não tem jeito E a gente tem beijo É que se entregar Se Eu tivesse domínio Do meu coração Pra arrancar do meu peito Essa louca paixão Eu me entrego inteiro E recebo verdade Então Eu iria gostar de uma outra pessoa Que entenda que amor Não é coisa à toa E de fato Me desse Um amor De verdade Mas Novamente Eu tenho que me conformar Está sendo difícil Deixar de te amar Pois Eu faço de tudo E não posso esquecer Ah Novamente Os desejos do meu coração Me domino E eu volto a perder a razão E o que resta a fazer É ficar Com você Mas Os sentimentos Que vem do peito São sempre difíceis De se controlar De se controlar O irmão Mandou mais de meio forte amor Não tem jeito E a gente tem mesmo É que se entregar Hoje é o dia do forno Foi bom te encontrar Foi bom te encontrar Vamos tomar um bom corre Pra comemorar A mulher que você ama Eu amo também Pelo que eu sei Ela já enganou Mais de cem Pelo que eu sei Até um galã de novela Que dela gostou Música 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 Contigo Deixou-lhe de quatro Se arrastando no chão Hoje é um dia Pra gente jamais esquecer Vamos dormir Vamos dormir Nossa história E chorar E beber Vamos tomar um bom corre Pra comemorar Hoje é o dia do forno Foi bom te encontrar Mas o homem adora mentir E enganar a mulher E enganar a mulher Homem adora trair Mas a quer bem fiel Então tem que levar o troco E tem que pagar Sofrendo, chorando e vivendo Na mesa de um bar Hoje é um dia Pra gente jamais esquecer Vamos unir nossas gores Chorar e beber Vamos tomar um bom corre Pra comemorar Hoje é um dia Hoje é um dia No forno Foi bom te encontrar Hoje é um dia Pra gente jamais Esquecer Vamos unir nossas gores Chorar e beber Vamos tomar um bom corre Vamos tomar um bom corre Pra comemorar Hoje é um dia do forno Foi bom te encontrar Hoje é um dia do forno Foi bom te encontrar Hoje é um dia do forno Hoje é um dia do forno Foi bom te encontrar O meu sonho É o dia do forno E o meu sonho Está o meu sonho No forno Então eu choro No forno Comemorar E o meu sonho Não é o que tem O meu sonho Cario Essa atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só nessa de bar É o tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no soro Me deite no chão Garçom Eu sei Estou enchendo o saco Mas todo bebê Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou me acompanhar Por isso eu lhe peço a canção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só nessa de bar E a toma todas Vou me embriagar Se eu pegar o sono Me deite no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só nessa de bar Que a toma todas Vou me embriagar Se eu pegar o sono Me deite no chão Bate outra vez Bate outra vez A esperança No meu coração Pois já vai terminando o ferão Enfim Volto ao jardim Com a certeza Quero chorar Pois nem sei Que não queres voltar Para mim Queijo e as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que ouro pão de ti Queijo e as rosas Deixou em pedaços Deixou em pedaços Deixou em pedaços Porque Bate outra vez A esperança No meu coração Pois já vai terminando o ferão Enfim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não queres voltar Para mim Queijo e as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ah Que me vias que Para ver meus olhos Tristões e quem sabe sonhava os meus sonhos, por fim. Teve a espelha para ver os meus olhos tristões e quem sabe sonhava os meus sonhos, por fim. Vento que balança as palhas do boqueiro, vento que envespa as ondas no mar. Vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícias de lá. Vento que assopia no telhado, chamando para a lua espiar. Parou e vento que na beira lá na praia, escutava meu amor a cantar. Hoje estou sozinha e tu também, deixe mais pensar no meu bem. Vento que balança as palhas do boqueiro, vento que envespa as ondas no mar. Vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícias de lá. Vento que assopia no telhado, chamando para a lua espiar. Vento que na beira lá na praia, escutava meu amor a cantar. Hoje estou sozinha e tu também, triste é mais pensar no meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. sou ninguém, mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar, e que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar, e as canções tão lindas de amor que eu fiz ao ar para você, confesso, iguais aquelas, mas ouvirai, e amanhã, sei que essa canção você ouvirá o rádio a tocar, lembrará de seu orgulho maldito, já me fez chorar por muito lhe amar, peço não chore, mas sinta por dentro do amor, do amor, então você verá o valor que tem o amor, e muito vai chorar ao lembrar o que passou, essa é a última canção que eu faço pra você, já cansei de viver imundido só pensando em você, se amanhã você me encontrar de braços tardes com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém, faça de conta que pra você não sou ninguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. E aí E aí E aí E aí